a gente tem todo um sistema semanal antes jogo e depois o jogo pra gente é o seguinte a gente preparou lá veio pra cá a gente corta o pré-jogo e corta para o jogo então tem a marcação tem toda a preparação que essa é a nossa equipe que fazemos nós temos uma equipe nossa aqui que é o jurandinho e comigo nós temos uma máquina que ela faz então ela corta indo e corta voltando então um funcionário nosso da equipe ele vai e faz e deixa nessa tonalidade para lá e pra cá e na altura que o treinador quer cada treinador gosta do campo de um jeito uns gosta do campo mais alto outros gosta do gramado mais baixo aí o nosso líder vai conversa com o treinador e passa pra gente como é que ele gosta mais do campo aí a gente vai e faz deixa o tapete E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri